Quais são os países mais limpos do mundo? Você já se perguntou isso? A classificação dos países mais limpos do mundo pode variar dependendo dos critérios utilizados para avaliação, como qualidade do ar, gestão de resíduos, acesso à água potável, políticas ambientais e outros indicadores relacionados ao meio ambiente. Neste vídeo, vamos ver os 10 países que costumam ser considerados entre os mais limpos do mundo. Em décimo lugar está a Noruega. A Noruega destaca-se como um dos países mais limpos do mundo devido às suas rígidas políticas ambientais e à conscientização de sua população. No país, o ar é incrivelmente puro, as águas exibem uma transparência cristalina, a energia provém de fontes renováveis e as cidades são planejadas de forma sustentável, respeitando a natureza. Quem visita a Noruega vivencia uma jornada imersiva em um local onde a pureza ambiental é uma prioridade. Em nono lugar está... Eslovênia A Eslovênia se destaca como um dos países mais limpos do mundo, combinando uma beleza natural preservada com práticas sustentáveis. O ar puro e as águas cristalinas, aliados ao compromisso com a preservação ambiental e a forte consciência ecológica, fazem da Eslovênia um tesouro para os amantes da natureza. Explorar este país é vivenciar a pureza ambiental em todos os aspectos da vida, proporcionando uma experiência única e revigorante para todos os visitantes. A Eslovênia é o lugar onde a natureza e a limpeza coexistem em perfeita harmonia. A Estônia A Estônia A Estônia, conhecida como um dos países mais limpos do mundo, destaca-se por sua abordagem exemplar a sustentabilidade e preservação ambiental. Com paisagens naturais deslumbrantes mantidas imaculadas, cidades como Tallinn investindo em práticas sustentáveis, educação ambiental desde a infância, adoção de tecnologias verdes e o engajamento ativo da comunidade em campanhas de limpeza, a Estônia se destaca como um destino que equilibra a história, cultura e um compromisso notável com a limpeza e sustentabilidade. Em sétimo lugar está Croácia. A Croácia, uma nação de excelência em termos de pureza ambiental, destaca-se pela notável preservação da natureza e promoção incansável do turismo sustentável. Seu compromisso com a conservação ambiental reflete-se nas praias intocadas e nas paisagens deslumbrantes, verdadeiras joias naturais, testemunhando a dedicação fervorosa da Croácia à manutenção da biodiversidade e proteção de ecossistemas vitais. Dotada de um dos cenários mais exuberantes do mundo, a Croácia não apenas encanta os visitantes com sua beleza estonteante, mas também estabelece padrões elevados para um turismo que respeita e enaltece a magnificência do planeta, preservando seu patrimônio natural para as gerações futuras. A CIDADE NO BRASIL Em sexto lugar está Áustria. A Áustria é indiscutivelmente um dos destinos mais exemplares em termos de preservação ambiental global. Ostenta uma reputação notável por suas políticas ambientais progressistas e pelo elevado nível de conscientização de sua população em relação à proteção da natureza. Este país encantador, imerso em uma aura de serenidade e beleza natural, destaca-se como um líder incansável no compromisso com a sustentabilidade. Com um comprometimento inabalável com a conservação ambiental, a Áustria continua a ser um farol de inspiração para nações ao redor do mundo. Seu investimento vigoroso em fontes de energia renovável e práticas sustentáveis é uma testemunha eloquente de sua busca incessante pela harmonia entre o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente. Em quinto lugar está Finlândia. A Finlândia, conhecida como um dos países mais limpos e ambientalmente conscientes do mundo, destaca-se por sua abordagem abrangente e holística à sustentabilidade. Com um compromisso inequívoco com a preservação da natureza e a promoção de estilos de vida ecologicamente corretos, este país nórdico emerge como um exemplo inspirador de como uma nação pode integrar de maneira exemplar práticas ambientais em sua cultura e sociedade. A beleza natural da Finlândia é preservada meticulosamente, refletindo um profundo respeito pelo meio ambiente. A gestão sustentável de seus recursos naturais, juntamente com políticas proativas para a conservação de ecossistemas, evidencia o empenho do país em manter um equilíbrio delicado entre o desenvolvimento humano e a preservação ambiental. Em quarto lugar está Suíça. A Suíça, reconhecida como um dos países mais exemplares em termos de limpeza ambiental global, destaca-se pela sua paisagem imaculada e pela adoção de práticas avançadas de reciclagem. Este país notável não apenas preserva sua beleza natural, mas também demonstra um comprometimento sólido com a conservação dos recursos naturais. A Suíça investe vigorosamente em tecnologias sustentáveis, posicionando-se na vanguarda da inovação ambiental. Sua abordagem proativa para a sustentabilidade não apenas solidifica sua reputação como um dos destinos mais limpos do mundo, mas também serve como um exemplo inspirador para outras nações. A Suíça não apenas valoriza a beleza cênica de seu território, mas também reconhece a importância crucial de proteger o meio ambiente para as gerações futuras. Em terceiro lugar, está Dinamarca. A Dinamarca destaca-se como um dos países mais ambientalmente conscientes do globo, amplamente reconhecida por suas políticas ambientais vanguardistas e firme comprometimento com a utilização de energias renováveis. Além disso, a população dinamarquesa desempenha um papel ativo e fundamental na preservação da natureza, destacando-se como verdadeiros defensores do meio ambiente e na promoção incansável de práticas sustentáveis que visam um equilíbrio duradouro entre as necessidades humanas e a preservação do planeta. Essa notável interação entre políticas governamentais progressistas e a participação engajada da sociedade civil coloca a Dinamarca como um exemplo inspirador de como é possível alcançar uma coexistência harmônica entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental. Em segundo lugar está Suécia. A Suécia, conhecida como um dos países mais limpos e sustentáveis do mundo, destaca-se continuamente por suas notáveis iniciativas em energia renovável e práticas exemplares de reciclagem. Este país nórdico adota uma abordagem proativa e inovadora na busca incessante pela redução de sua pegada de carbono, consolidando-se como um verdadeiro líder global na promoção de um estilo de vida sustentável. Além disso, a população sueca é ativamente envolvida em práticas de reciclagem, com programas eficientes que promovem a coleta seletiva e o descarte adequado de resíduos. Em primeiro lugar está Singapura. Singapura, renomada como o país mais exemplar em termos de limpeza global, destaca-se pelo comprometimento inabalável com políticas de higiene e limpeza. O governo singapurense canaliza investimentos substanciais para implementar ações proativas, visando manter a cidade impecável, livre de detritos e substâncias prejudiciais à saúde pública. Esta nação, impulsionada por uma verdadeira obsessão pela higiene, alcança marcos notáveis por meio de iniciativas notáveis, como a campanha emblemática Mantenha Singapura Limpa. Essa iniciativa não apenas ressalta a importância da responsabilidade coletiva, mas também inspira ativamente a população a se envolver ativamente na preservação da limpeza e ordem do país. Qual desses países extremamente limpos você ficou com vontade de conhecer? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Assista a este outro vídeo aqui do lado. Tenho certeza de que você vai gostar. Um abraço e até o próximo vídeo.